Deixe-me rir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Logo após a morte de Marielle Franco, duas frases ressoaram em todo o mundo. A primeira, quem mandou matar Marielle, cobrava justiça pelo assassinato da vereadora carioca. A segunda, tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. Fala da enorme onda de movimentos e pessoas que se comprometeram a manter viva sua voz. Um dos principais legados de Marielle foi a eleição de diversas mulheres negras periféricas. Pouco mais de seis meses após o assassinato da vereadora, três assessoras diretas dela, carinhosamente apelidadas de sementes, foram eleitas pelo PSOL como deputadas estaduais, Renata Souza, Dani Monteiro e Mônica Francisco. Em 2022, as duas primeiras se reelegeram para um novo mandato. Renata define a política desenvolvida pela parlamentar como política do afeto. Todo o trabalho feito junto com Marielle precisa prosseguir. Não é a política do afeto que é só abraçar e beijar, que a gente acha que acolhe e é importante. Mas a política é que faz com que o outro se afete com a dor do outro, se afete com o problema do outro. Você não precisa passar fome para se afetar com quem sente a dor da fome. O legado de Marielle também se deu na aprovação de leis. A vereadora já tinha feito mais de 20 proposições em apenas dois anos de mandato e cinco dos seus projetos foram aprovados logo após a sua morte. Eles vão dar homenagem à Tereza de Benguela e à mulher negra carioca à criação de uma campanha de enfrentamento à violência sexual. A viúva de Marielle e a atual vereadora do Rio, Mônica Benício, também é uma das sementes. Hoje o sentido da minha luta é justamente para que ninguém sinta uma dor parecida com a que eu senti. A Marielle representava uma sociedade que dizia que não queria mais ver a repetição da lógica do machismo, do patriarcal, da LGBTfobia, do racismo estrutural. Então a eleição da Marielle é uma resposta social para um anseio coletivo. Assim como a busca por justiça e preservação da memória dela. E para preservar a memória da vereadora e multiplicar este legado, a família de Marielle criou em 2018 o Instituto Marielle Franco, uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de inspirar, conectar e potencializar mulheres negras, pessoas LGBTQIA+, e periféricas, rumo a um mundo mais justo e igualitário. Mesmo sabendo da importância da filha, a mãe de Marielle, Marinette Silva, diz que não esperava que o projeto fosse ganhar uma dimensão tão grande. Era só uma associação, para a gente preservar o nome e ver o que a gente podia fazer. Mas aí se tomou uma dimensão maior, a gente tem vivido isso esses anos todos, com várias ações. Entre as frentes de atuação do Instituto estão a luta por justiça, a defesa da memória da vereadora e a multiplicação do seu legado, apoiando mulheres negras e periféricas que querem ocupar espaços na política. A irmã de Marielle, Aniele Franco, é um grande exemplo disso. Depois de ocupar a presidência do Instituto, ela assumiu em janeiro o Ministério da Igualdade Racial. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país. Um projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão, sem ter a sua vida ceifada com cinco tiros na cabeça. E é esse legado que se perpetua na voz de cada mulher, negro, negra, morador de favela ou vítima de violência que eram defendidos por Marielle Franco, que hoje são incansáveis representantes desta luta. Com a colaboração da TV Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Com a colaboração da TV Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro,